Essa é a oitava vez que essa distribuidora de gelo é furtada aqui na cidade de Goiânia, no setor rodoviário. Em uma única noite, os criminosos entraram aqui quatro vezes. A gente vai conversar com a proprietária que resolveu fechar aqui, né? Porque não aguenta mais a quantidade de furtos que vem sendo realizados. Isso, exatamente. Nós optamos por fechar porque não tem mais condições de trabalhar dessa forma. Cada noite é um assalto diferente, leva uma coisa diferente, então a gente optou por fechar. Qual que é o prejuízo de vocês? Uma estimativa de 10 mil, mais de 10 mil reais. Eles levaram o que aqui, exatamente? Levaram copos, levaram bebidas, o nosso frigobar também, fios, levaram muita coisa, muita coisa. Já tinha quanto tempo que vocês tinham essa distribuidora? Porque a gente estava, nós estávamos trabalhando aqui um ano e meio, mais ou menos. E a gente repara que eles entram e fazem uma bagunça, deixam caixas, papéis espalhados pelo chão. Exatamente. Como vocês podem ver aí, a bagunça é constrangedora também. Você chegar, deixar tudo organizado, no outro dia você abrita essa bagunça, não tem as coisas que você comprou para revender. Então é muito complicado. A gente repara que tem câmera de segurança, tem alarme e isso não impede a ação deles. Não, nada. Nada impede. Inclusive o tático aqui também, o tático sai, eles voltam, pegam de novo, o tático retorna. Então é muito complicado. Essas imagens chegaram a registrar a ação deles aqui dentro. É a mesma pessoa sempre? Sim, é a mesma pessoa. As oito vezes que entraram aqui sempre era a mesma dupla. São duas pessoas e é sempre as mesmas. E outra coisa, os comércios aqui também já foram furtados, não foi apenas o seu? Não. Na mesma semana, se eu não me engano, furtaram em três lugares aqui diferentes. Então, fora o meu prejuízo, tem de mais três empresários também. O que você espera agora? Uma segurança, né? Porque a gente não tem nada. Simplesmente a gente quer trabalhar, quer ganhar o nosso pão de cada dia e não está conseguindo. As partilheiras, olha, estão aqui vazias, não tem absolutamente nada. Muitos objetos foram levados pelos criminosos e os outros você levou para a fábrica. Porque com o medo de voltarem aqui e invadir novamente. Exato. A primeira vez que entrou levaram bastante copos, caixas e não sei o porquê não levaram computador e a impressora. Foi o que a gente conseguiu levar para a indústria. O prejuízo seria ainda maior? Seria bem maior, com certeza. Olha, vamos mostrar aqui porque a indignação desses comerciantes é exatamente porque eles ficam próximos da Secretaria de Segurança Pública. Inclusive a Secretaria de Segurança Pública fica talvez a 300, 400 metros de onde nós estamos. Eles chegaram a dar alguma resposta para vocês? A polícia já veio aqui para tentar identificar esses criminosos? Sim. Na noite que entraram quatro vezes, a gente chamou a polícia. A polícia até veio. A maioria das vezes não vem. Dessa vez até veio. Só que foi feito um boletim de ocorrência e nada mais. Não procura, não tem mais uma outra resposta. A gente não recupera os objetos, não identifica os assaltantes. Então, assim, não adianta, né? Então, não tem resposta de nada. É frustrante, né? Muito frustrante. Muito complicado. Pois é, essa é a situação dos comerciantes aqui no setor rodoviário. Inclusive, na semana passada, um outro comércio bem próximo daqui foi furtado. Os criminosos entraram lá, fizeram limpa. Um prejuízo de mais de 25 mil reais. Volto com você.